Brateada Ô Sensor Deixa ele comer Oi homem Ô Sensor Sensor Ô Sensor Sensor era cobrador Ô Sensor Cobrador do seu chicote Ô Sensor Ô Sensor Ô Sensor Ô ô ô ô ô ô ô Pior que não tem nenhum ADM aqui Pra poder rebaixar o meu ADM aqui Que eu vou pedir pra sair desse grupo Que eu não quero ficar mais nesse grupo não Ô Sensor Levou a sério é? Sensor você conhece Mario? Qual é esse? Qual é esse? Esse bigodinho? Quer saber o bigodinho do Teixeira Ô Sensor Você não falou que o bigodinho é o Teixeira É Bigodinho é mais É Corneta e Teixeira É o Teixeira rapaz Ele falava que o Teixeira Meus bagulho cheiava Ele é mais Ela é Corne Isso sim Bora gente Bora 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 Deixa eu کی Fala o infame! Fala o inseto! Fica aí nas pernas que a gente faz, tá? Mas olha como é que você não quer mais! Fica aí com excreto! Uuu, cobrador! Cobrador, tio! Fala! Que interessante! Tucano, cobrador! Olha! Olha sua vida, tucano! Hum! Esse esperto! Ô, acessão, acessão! Chama, chama... Desce pra você desse bigodinho aí, ó! Acessão, chama o Tingu lá com aquela velha de cavalo daí lá! Chamar o Tingu! Tingu! Tingu, tá na escuta! Olha o Tingu, amiga! Era um velhinho de cavalo! Ô, Tingu! Tão dizendo aqui, ó! Tão dizendo aqui que o Carreirinha... Diz que o... Diz que o... Diz que o... Diz que o Carreirinha... Diz que o Carreirinha foi... Ai, deixa eu ver disso aí! Diz que o... Diz que o Carreirinha... Mais o bigodinho foi cagado na rodoviada e tupiram as lá... E disse que teve que limpar na mesma da hora! Ele a droga! Ah, bom! Ai, ai, ai... Tão ligado, Tingu! Ô, ô, ô! Ô, ô! Tingu já viu aquele... Já viu aquele... Ótimo Ótimo! Nino... O que é isso? Olha agora que porra! O chingul bicho, tu já viu aqueles porco leitão cagando? O chingul bicho, tu não escuta homem! Cês são no cobrador! O chingul bicho, estressou o que faz? Olha! Tu já viu aqueles porco cagando? Aqueles leitão, aquelas bochas que até plástico saem pelo meio? É bote caganeira? É fã do chão de cagando que dá prara! Ô chingul! Entralário, atrasado! Fala! 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 Tallahalá! O que é 18? Se não riu a bosta do Tucano, a bosta do Tucano parece pássas. É igual ao tucano!